A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tento escrever em papéis de gelo Tentando máscara para entender Encontrando as sonhas Onde eu vou queimar Pra esquecer Revolta Comer corações Tentando Entender de amar somente Porque as brigadas em si se acontecem Né, né, né Né A CIDADE NO BRASIL 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 Tento escrever em papéis de gelo Tento escrever em papéis de gelo Tentando máscara para entender Me contando as sonhas Onde eu vou queimar Pra esquecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL fruits A CIDADE NO BRASIL